MÚSICA 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 Salve, salve galera do canal, Thiago Lins na área Pessoal, estamos aqui na Academia O2 Vamos fazer um baita de um vídeo hoje pra você, um leg day diferente Estou aqui com minha equipe meu time, Céleão Fala galera, beleza? Céleão, fiz o que vocês já conhecem aí Esse cara aqui que não é conhecido Nenhum, gente Tem pouco know-how, Johan meu treinador oficial e Vitor também, mostra o Vitor lá Bom Vitor Opa E vai ser um leg day diferente A gente tem uma maquinária aqui é um aparelho de eletroestimulação Sério, fala um pouco pro pessoal como é que vai funcionar esse aparelho aí como é que vai atuar aí? Galera, hoje o treino é um pouquinho diferente a gente vai utilizar a eletroestimulação pra esse treino de hoje a gente vai utilizar a eletroestimulação alce que é uma corrente que é bem forte ela recruta fibras musculares que habitualmente não recrutam na musculação sozinha ela recruta fibras, além das fibras habituais ela recruta fibras novas ela faz com que maximize o treino de pernas de pernas não, de todos os músculos ela maximiza o treino e faz com que aumente a vascularização aumente a força, a potência, a resistência ou seja, ela vai dar uma focada maior no treino dele ainda, né Johan? Vai ser bem interessante com um treino bem forte junto com essa estimulação acho que vai dar um resultado para coetar as pernas do Thiago esse é o nosso objetivo porque estamos pouco tempo antes do campeonato, então precisa coetar o volume já tem agora vamos coetar e com esse trabalho junto vamos conseguir a gente vai colocar também a liberação facial uma deep message para ao mesmo tempo que fazer o exercício dar aquele pump e ajudar nos cortes também na hora da... perfeito pareceu assustante o corte dele mano, o bagulho é assustante acho que você se ferrou acho que eu estou ferrado, né? no bom sentido para mim que sou atleta eu acho fenomenal esse método que eles estão usando isso aqui é muito utilizado lá fora o pessoal que é do meio aí acompanha tem vários atletas que fazem isso e a gente vai mostrar para vocês aí no canal vai segurando deixa eu tomar meu pré-treino se não, moleque, eu estou fodido nossa senhora eu estou chorando já nem começou ainda vasto medial e vasto lateral ah, legal e depois, deixa eu fazer a posteriori a gente pode colocar esse tendinho você está trabalhando muito hoje no dia com esse método, né? bastante ultimamente, acho que dá mais resultado para aumentar a hipertrofia junto com o treino a gente potencializa mais os resultados é você pega uma musculatura mais profunda, né? mais profunda e fibras novas, né? é porque o corpo dele acostuma com o recrutamento de fibra para fazer o treino e deixa algumas fibras inativas a gente consegue recrutar fibras novas com esse método que a gente vai utilizar legal não sei se você vai aguentar hoje, mas vou tentar vamos ver aaaah amanhã eu vou conseguir andar, amanhã hahaha continua tá bem pronto galera, a gente vai fazer agora com ele a contração contínua tanto na fase concêntrica, quanto na excêntrica do movimento vai estar girando contração aí o Yorlman vai estar controlando aqui e arrebentando, né Yorlman? eu quero até o final você vai ficar contraindo junto, tá? lá em cima caraca olha isso nossa segura certo, tá bom vamos vamos embora, eu te aviso e na intervalo você tira do pause pra ele não descansar tá se não ficar com treino direto ele não vai aguentar vai ter que ir em cada intervalo de série a gente descansa um pouquinho e volta aumentando sempre a carga da máquina aumenta a carga da máquina e também sua aumenta a carga aumenta a carga do aparelho você tá afundido tá ferrado o barulho já tá me estrupando na primeira aqui o músculo já tá aqui assim ó isso aqui é o primeiro aparelho ainda primeiro no final como vai ser aqui eu acho que não dá pra treinar tão pesado com esse sistema que eu acho que a tarde só tá contraindo eu acho que a carga do treino mesmo eu acho que vai dar um pouquinho menos um pouco menos do que o habitual porque isso aqui vai contrair muito mais praticamente quase 100% das fibras dele vão estar contraídas durante o exercício inteiro tá aguenta aguenta parece que é uma queimbra nossa isso é contração inteira vamo lá vai bora sim bora vamo mano essas daqui o músculo vai aumentar ainda mais vamo vamo eu vou aumentar começar o primeiro vai ser acostumado já na começo eu tava eu acho que a pessoa acostuma a gente vai pra esquerda calma a gente vai pra esquerda segura Thiago mossa deus isso bora a situação tá perfeita vamo vamo isso vamo vamo isso vamo vamo cinco vamo vamo volta mais bora vai garoto ótimo próxima 80 dói? não dói nada só de boa segura segura Thiago temo filmando aqui No final Agora Começou a direita Puta que pariu, esquerda Aguenta, aguenta, aguenta Tô entrando Vai, vai, vai Nossa Bora, vai Vai, vamos, vamos Vai, vai Isso, bora, vamos Vai, Diago Vai, cinco agora Vai, vai, vamos Vai, dá mais ainda Dá mais, vai, vai Vai, vamos Vai, vai Ótimo Aê, garoto Nossa, meu caralho Respira, respira Pariu, mano Tem mais aqui ainda, Ivo? Mais um Bora Vamos noventa, então, né? Já que é pra acabar, vamos acabar com ele logo na primeira Falou que agora pegou Se agora pegou, vamos começar Tá bom, mais um Vai 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 Isso Tudo 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 Vai Estende Vai Ótimo Bora Vai 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 Sobe Sobe Vai Isso Sobe Vai Boa Vamos lá Vamos chegar na carga do 100 aqui Quantas repetições ele, ó Vamos ver Depende dele, tá? Eu vou Eu vou no dele Se ele não aguenta mais, eu vou fazer mais cinco Entendeu? Bora Estende Estende Aê Vamos Tudo Tá muito bem, tá muito bem, Thiago Tá muito bem Vai Isso Vai Vamos Vai 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 Estende Sobe Isso Uma Aê, broto Boa Vamos tirar isso aqui, Vitor? Olha a circulação, circulação de sangue Olha isso É só uma extensora, só pra começar, a perna já fica assim É impressionante Vai fazer a mesma coisa, vai ser vai começar com uma carga mais forte ou vai ser igual na extensora, começa mais leve Como o exercício é diferente, a gente começar com uma carga mais leve, vamos subindo gradativamente também Vamos começar com 50, 60, 70, 80, até chegar no 100 Ok Carga máxima, vamos ver se ele vai Então eu vou me adaptar junto também com uma carga aqui, vou aumentando também junto com a sua carga aqui Vamos lá Tá ferrado Bora Vamos começar com 50, né? 50 Só pra aquecer Tá Isso Nossa, vai ser acostumado, vai Tá leve Acostumado, vai Isso aí Tá leve Tá leve mesmo, mas contrai junto com o eletro Agora direto lá na leg, sem descanso, tá? Faz ligatinho Então eu coloquei esse elástico pra ele ter uma contração no final Porque normalmente no leg press você perde na final um pouquinho a contração Então eu coloquei o meu elástico pra dificultar um pouquinho mais ainda, né? E a tensão fica no movimento concêntrico e no excêntrico também Eu acho que ele ajuda, favorece nisso É gostoso, vai Bora Perfeito Contrai Junto Isso Vai Isso Boa, boa Vai 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 Cinco, agora Cinco Vai, contrai, contrai Isso Ia, ótimo Mano, a sensação é que parece que tem alguém, tipo, pegando seu músculo assim, apertando, apertando E aí você vai e faz assim, ó É isso Ó, Thiago Sei lá, foi muito louco Começando Falou, 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 não falou nada, né? É verdade Não dá pra falar nem agora, nesse momento, não dá pra falar, ó Ó Chegando Seguindo Nossa Seguindo Calma aí, outro lado agora Viu, Rão, você chega no setenta do toque, você começa aí Tá, você vai encaixar Encaixa 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 Vai lá Bonito, vambora Vai Muito bom Vai Duas pra quinze, depois mais cinco Bora, bora, bora Agora Agora cinco, Thiago Vai Contraindo Vamos Isso Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Vai, não vai Vai, tem mais Cinco Cinco Vamos Vai Vai, vai Tem mais Vai Isso Vai 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 Isso Vai Aê garoto! Mano, falhou! Puta que falhou! Boa! Aê, isso! Desligamos lá! Bota um mano! Vai de 100 agora? Nossa, a perna não dobra! Vai! Não dobra? Não fica de olho porque... Liga a máquina! Isso garoto! Isso! 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 Bora! Vai Thiago! Vamos! Vai! Isso! Vai! Três! Bora Thiagão! Vai! Isso! Duas! Mais uma... Mais uma... Vai! Bora! Isso! Teee! Tô soltando carga aqui Thiago! Sempre quebrei Thiago! Dá uma... Asenta não, cara! Tee! Isso! E aí, isso... vai! E aí, isso... E aí, isso... E aí, isso... Vai, três! Vai! 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 Isso! Vai! Mais uma? Três! Três! Vai! Duas! Uma! 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 Você tem que pegar a mão! Vambora, chegando! Isso, garoto! Vai! Vamos soltar, se a gente não vai entrar na próxima vez! Isso! Se sente, é tranquilo! Se sente, é pra criança! Se sente, é pra criança! Se sente, é pra criança! Minha sobrinha de seis anos, sabe que você sente! Bora! É pra criança! Vai! 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 Mais três! Mais três! Tranquilo! Vai! Um! 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 Quatro! Não desiste! Vai! Um! Uma! Uma! Vai! Vai, vai, solta! Mano! Sobe! Vai! Isso! Sobe! 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 Uma! Sobe! Mano, olha a perna! Olha pro segundo aí, tá? Chegando na senhora! Pode ir! Vai baixar isso! Tá, acha que vai chegar? Vambora! Vai, garoto! Isso! Vamos, Thiago! Vai, vai, vai! Isso! Vai, garoto! Isso, 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 isso! Agora entrou, entrou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vale o músculo! Vai, vamos, vamos! Três! Vai, três! Vai para lá! Vai! Sobe! Vai! 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 Dez! Vambora! Nossa! é isso garoto muito vai 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 isso vai 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 isso vai смотрите 3 vai vai a primeira contração a gente vai vai subiu isso 110 vai vai vambora vai 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 isso vamos lá não desiste vai 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 isso vai ae boa garoto galera além da estimulação na preparação do Thiagão a gente tá fazendo a liberação mas a deep message que é para aprofundar os cortes musculares deles a gente usa aparelho só que a gente vai fazer com a mão mesmo só para vocês verem como que é o aprofundamento de corte tem que chegar no máximo profundo da fáscia para deixar o Thiago do avesso para quando ele for para Porto Rico agora bom é com essa falhada no quadríceps que eu nunca dei a gente finaliza esse treino cara pessoal ó lembrando vocês aí curte comenta compartilha nosso vídeo deixe seu comentário positivo para gente aí muito obrigado a esses dois caras aqui então obrigado vocês estão abraçando a minha causa aqui o nosso trabalho que tá fazendo aí uma de monta em rumo e uma vaga para o Limpia confio muito no Célio obrigado de verdade estamos juntos a gente vai conseguir levar para o Limpia esse ano vai não opa lógico se não for esse ano vai ser o ano vai esse ano mas a gente vai tentar até a gente conseguir vai conseguir mesmo grato mesmo obrigado obrigado de verdade para vocês para levar essa causa comigo é isso aí o treino foi muito bom pessoal espero que vocês tenham gostado aí mais uma técnica mais uma inovação de treino para vocês aí que a gente traz no canal tem o Instagram do sério a gente já deixou uma vez uma vez aí mas vai deixar de novo quer fazer um treino desse arroba doutor salumeira entra lá é fundamental para fazer um treino desse né então muito obrigado gente menos mais é isso aí pessoal reforçando isso daí não agradeci mas verdade obrigado mesmo academia aqui ó dois CT aqui na boca agora mesmo tá recebendo a gente aqui é isso aí tamo junto valeu bora